Agora é oficial, Abel Ferreira renovou seu contrato com o Palmeiras até o fim de 2025. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores do acordo e fala também sobre o Corinthians que pretende anunciar ainda nessa semana a chegada de Pedro Raul. Te atualizo sobre a situação de Igor Jesus, atacante formado no Curitiba em fim de contrato nos Emirados e que pode pintar como reforço de clubes brasileiros. Tem informações importantes no São Paulo, o Tricolor ainda não fez a quitação da multa referente à saída do Carpino e do Juventude. Preciso te falar sobre o Flamengo, fazendo um tour europeu importante em busca de reforços. Tem a tentativa do Fluminense em adquirir mais 50% dos direitos econômicos de John Arias. Falo sobre alvos do Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, só preciso me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com mais de 1 milhão e 300 mil pessoas inscritas. O objetivo é deixar você por dentro de tudo o que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. E se juntar a esses quase 1 milhão e 400 mil inscritos, aperta o botão vermelho de inscrevas, ative todas as notificações e deixa seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora começar o vídeo com um tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Grêmio, que fez proposta por Felipe Jonathan, lateral esquerdo, que está fora dos planos do Santos. Oferta de 1 milhão e meio de euros por 50% dos direitos econômicos, o Santos considerou a valor baixo e já descartou a negociação. Já o Galo pretende ou garante que não recebeu qualquer reclamação por parte dos patrocinadores em relação à apresentação de Gustavo Scar. Só para lembrar, nessa segunda-feira o Galo inovou e levou o Scar para ser apresentado na Arena MRV, iniciativa bem legal. O problema é que foram quase 6 minutos em que o Scar era apresentado, mas não vestia a camisa do Galo. Ou seja, não havia qualquer exibição dos patrocinadores. Um dos parceiros do Galo chegou a reclamar para mim a respeito desse acordo ou dessa situação. Nada que possa impedir a continuidade de contrato de patrocínio nem nada disso, mas teve esse delay de quase 6 minutos sem que o Scarpa aparecesse com as marcas que bancam e pagam ao Atlético. Só para completar o giro de notícias, contar que a Federação Paulista de Futebol anunciou que a final da Copinha, marcada para 25 de janeiro, não acontecerá no Paquimbo como era programado. O estádio ainda não está pronto e a FPF está buscando alternativas para a realização desse jogo decisivo. Para completar o Botafogo apresentou Alexander Barbosa. Zagueiro, argentino, 28 anos de idade, quase 2 metros de altura, ex-atleta do Libertar, chega sem custos. Excelente contratação do Botafogo. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro na busca por atacantes. E existem dois movimentos em andamento, um de olho e um reforço para agora, outro para metade do ano. Quero começar falando sobre essa segunda situação que envolve Bernardo. Atleta revelado no Galo, torcedor fanático do Atlético, cujo vínculo no Panatinaicos se encerra na metade do ano. Já rolou a primeira reunião nessa semana entre representantes do Galo e representantes do Atleta. O Galo tenta falar o mínimo possível sobre o assunto para evitar despertar a atenção da concorrência, e dessa maneira não o tornar inviável ou não aumentar o custo da operação. Existe otimismo em relação ao Bernardo para que ele assine esse pré-contrato nos próximos dias e se torne um jogador oficial do Atlético no segundo semestre. Ele poderia chegar, por exemplo, para o lugar do Pedrinho, que não tem seu futuro garantido, meio atacante que está emprestado pelo Shakhtar somente até junho. Para completar sobre o Galo, o Atlético também está de olho em Luiz Henrique, mas não é o atacante do Betis que é alvo de Corinthians e Flamengo. Eu me refiro ao ex-jogador do Botafogo, que havia sido vendido ao Olímpico de Marsella e que atuou por empréstimo no Botafogo durante o último um ano e meio. Com a camisa do Botafogo foram 69 jogos, 6 gols e 4 assistências. Nessa última passagem ele havia sido revelado no clube. Tratativas com o Olímpico de Marsella são para um empréstimo e o Galo espera poder anunciar essa contratação ainda nessa semana. Só para arrematar sobre o Atlético, o único reforço já oficializado, o de Gustavo Scarpa, excelente contratação. Bora falar agora sobre o Fluminense, que está tentando adquirir mais 50% dos direitos econômicos do John Arias, um dos principais, se não o principal craque do time, gosto demais desse atacante colombiano. Só para lembrar, em 2021, quando o Fluminense o compra, adquire 50% dos direitos econômicos por só 600 mil dólares ou 3 milhões de reais na oportunidade. Os outros 50% seguem vinculados ao Patriotas e não há nenhuma previsão no contrato de um valor fixado para aquisição dos 50% restantes. Fluminense está tentando comprar porque sabe que o John Arias vai receber cada vez mais propostas. Na virada do ano passado, para esse ano, o Zenit chegou a oferecer 12 milhões de euros. O Fluminense ficaria com metade, a outra metade seria do Patriotas. E é exatamente esse o problema. O time colombiano sabe que não vale a pena vender os 50% dos direitos do John Arias para o Fluminense porque vai receber muito mais lá na frente, embora não saiba quando é que essa transferência pode acontecer. John Arias que já tem duas temporadas e meia com a camisa do Fluminense, a última de 61 jogos, 12 gols e mais 17 assistências. Quanto você acha que o Arias vale? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora te atualizar sobre o Flamengo e a busca por reforços. Importante contar que desde a noite do domingo, Marcos Braz e Bruno Spindle estão na estrada. Ou melhor, em voo, né? Eles já desembarcaram na Espanha, a primeira parada, mas importante contar que a negociação pelo Luiz Henrique só deve ter novidades a partir de sexta-feira, pelo menos foi o que me confidenciou o empresário do atleta. Segundo esse representante, o Flamengo está resolvendo outras questões em território europeu. Reunião com o Betis está marcada para sexta-feira. Confesso que eu fiquei surpreso, porque todo mundo havia divulgado que o Flamengo primeiro iria à Sevilha para tentar fechar acordo com o Luiz Henrique e depois viajaria para a Roma com o objetivo de se acertar com a Roma pelo lateral esquerdo, o Matias Vinha. Importante contar também que o Marcos Braz, antes de embarcar, conversou com o Flazueiro e admitiu que existiria um outro alvo, além de Luiz Henrique, além de Matias Vinha, que não tinha sido revelado. E essa negociação aconteceria de forma anterior às outras duas. Então é possível que o Flamengo esteja trabalhando nessa alternativa. O nome do Thiago Alcântara foi especulado nos últimos dias. Me atacante brasileiro, barra espanhol, que pertence ao Liverpool, vive os últimos meses do contrato. Seria uma baita contratação. Só para arrematar sobre essa viagem do Flazueiro, a informação que vem da Itália, do Fabrizio Romano, dá conta de que o Flamengo já decidiu por aumentar sua proposta por Matias Vinha. Ela será superior aos 7 milhões de euros que já foram recusados pela Roma. 7 milhões de euros hoje equivalem a 37 milhões e 200 mil reais. Saideira sobre o Flazueiro. Pettersson já é jogador do Atlético Paranaense. Empréstimo de uma temporada. Valor de compra fixado em 16 milhões de reais. Quero falar agora sobre o São Paulo para repercutir um tweet que surgiu hoje. Tweet lá de um repórter que cobre o Juventude e tratava sobre o não pagamento do São Paulo em relação à multa de Thiago Carpini. Só para refrescar sua memória. Quando o Carpini topa trocar o Juventude pelo São Paulo, fica combinado o pagamento de uma multa de um milhão de reais. São Paulo ainda tenta fazer o parcelamento dessa multa. O Juventude diz que não. Fui checar essa história para saber se há alguma coisa de real em relação ao não pagamento. O Juventude assegura que até agora não recebeu absolutamente nada apesar de o Carpini já estar trabalhando no São Paulo desde a semana passada. Fui checar também com o São Paulo e a alegação é de que São Paulo e Juventude ainda discutem os valores. Até por isso, não haveria por que já ter pago. Importante lembrar que pelo lado do Juventude não há discussão nenhuma. O valor é de um milhão de reais. Só para complementar, o São Paulo também tem tido dificuldade em outros pagamentos. Ainda não fez a quitação das parcelas que já venceram com o Atlético Goianiense pelo Wellington Rato que teve papel importante na temporada passada e também não fez a quitação com o Fortaleza pelo empréstimo do Felipe Alves. Esse é o caso mais grave de todos. Fortaleza já levou a questão para a CNRD, Câmara Nacional de Resolução e Disputas com uma cobrança pelo alto tricolor paulista. Se não houver o pagamento depois da sentença, o São Paulo pode inclusive ser punido. Bora falar sobre Abel Ferreira. Agora é oficial. Leila Pereira anunciou no início da tarde dessa terça-feira a renovação de contrato de Abel Ferreira até dezembro de 2025. O contrato atual se encerrava no fim desse ano. A ideia da Leila era estender até dezembro de 27. O Abel descartou tal possibilidade, mas aceitou a prorrogação por mais um ano. É óbvio que com esse aumento de tempo ele também garantiu um reajuste salarial ultrapassando a marca dos 3 milhões de reais por mês de salário. Ele ganhava 2 milhões e 800 mil mensais. Já era a figura mais bem paga da história do futebol brasileiro com essa renovação. Ele ultrapassa os 3 milhões. Ainda estou checando detalhes desse novo contrato como, por exemplo, a multa recisória que era no antigo vínculo de 3 milhões de euros. Imagino que ela tenha sido mantida. Importante contar que nessa entrevista coletiva que a Leila concedeu apenas para mulheres a presidente do Palmeiras assegurou que não vai mudar o valor dos patrocínios até dezembro. Ela, com as suas empresas Fã e Crefisa, banca 81 milhões de reais fixos por camisa, calção e meião. O valor se tornou muito baixo perto de concorrentes que garantiram acordos com casas de apostas. O que a Leila disse é que a partir de 2025 aí sim ela abre uma concorrência para outras empresas. Ela chegou a admitir que tem recebido propostas, mas que essas ofertas de interessados em patrocinar o Palmeiras, quase todas essas empresas não têm lastro financeiro. Então seria um grande risco para o Palmeiras se associar a essas empresas. Confesso para vocês que eu vejo com dificuldade essa declaração. A saideira sobre o Palmeiras, a Leila falou sobre reforços. Abre aspas. Temos algumas solicitações do nosso treinador, mas pouquíssimas. Não gosto de citar posições para não gerar expectativa na nossa torcida, mas são coisas pontuais, porque o nosso elenco é muito forte e está pronto. Se vier algum jogador será extremamente pontual. Fecha aspas. Bora falar agora sobre o Corinthians. Pedro Raul está muito perto de ser anunciado pelo Corinthians. Essa informação me foi confidenciada na tarde dessa terça-feira por um dirigente super importante do Timão. Perguntei... Posso que eu digo o nome da pessoa? Não posso, ela pediu off. Perguntei... O Pedro Raul está quente? Sim. Deve fechar nas próximas horas. Perguntei para essa pessoa se o negócio é por empréstimo ou indefinitivo. A pessoa disse que ainda não pode responder porque está em meio às negociações. Mas a novidade é que o Pedro Raul deve ser anunciado em breve pelo Corinthians. Centroavante que chega para disputar a posição com o Yuri Alberto. Só para lembrar, o Pedro Raul que surgiu no Botafogo teve destaque no Goiás, mas na passagem pelo Vasco não foi bem. Havia sido comprado pelo Toluca do México por 5 milhões de dólares. Temporada atual ruim de 15 jogos e só dois gols. Ele é muito cobrado por lá por ter menos gols do que o Thiago Volpi que é goleiro do mesmo time. Nessa terça-feira em imagens reveladas ou liberadas pelo Toluca todos os atletas do Toluca estão nesse treino menos o Pedro Raul em mais um indício de que o acordo com o Corinthians está bastante avançado. ele havia sido liberado do treino. Só para arrematar sobre o Timão Luiz Henrique outro alvo do Corinthians está praticamente descartado. O empresário do Luiz Henrique me assegurou que a proposta do Corinthians ficou muito distante daquilo que o Betis esperava. Diante desse cenário não haverá acordo. Só para arrematar quero falar a respeito de Igor Jesus. Atacante revelado no Curitiba 22 anos de idade aquele ponto. Joga na direita joga na esquerda. Ele se mudou há bastante tempo em 2020 para o Shabab Awali dos Emirados Árabes Unidos talvez por isso você não se lembre dele. Números bons no futebol dos Emirados chegou a ter a possibilidade de se naturalizar para jogar pela seleção local e tem contrato somente até junho de 2024. Inovação está praticamente descartada a oferta feita pelo Shabab Awali não agradou nem ao atleta nem aos seus representantes. E nesse momento o Corinthians o Cruzeiro e o time do Rio de Janeiro de acordo com o representante dele são os clubes com mais possibilidade de contratar eu ainda perguntei para o Jefferson quem poderia ser esse clube do Rio de Janeiro e ele não quis dar mais detalhes. Se você não conhece o Igor Jesus queria contar para vocês que é um atacante de velocidade de muito bom drible na atual temporada oito jogos um gol e uma assistência mas na temporada passada chegou a ter números bastante interessantes. Não há necessidade de um investimento porque o jogador está livre e pode assinar pré-contrato é óbvio que a compensação financeira vai precisar ser boa para que ele possa trocar o futebol dos Emirados pelo futebol brasileiro mas está aí surgindo uma oportunidade boa de mercado só 22 anos de idade. Prometo ficar atento a essa história e qualquer outra novidade eu conto para vocês não se esqueçam de deixar like se inscreverem no canal e de voltarem às sete da noite tem programa do Unicórnio. Um abraço, tchau! 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 Tchau!